O Flamengo, por tudo que aconteceu também nessa temporada, erros administrativos, e aí a gente fala, né, a capitalização dessa direção de futebol, desse presidente em relação ao sucesso do Flamengo nessa temporada, chega a ser risível, né, eles têm pouquíssima participação nisso, eles fizeram de tudo, inclusive na hora de entregar, veja bem, pensa o que passou o torcedor do Flamengo, mesmo que tenha dinheiro, que tentou ir a Guayaquil ou não conseguiu, o torcedor do Flamengo do Rio de Janeiro, ele, no máximo, ele teve que seguir o ônibus do time até o aeroporto, o Aeroflam não teve nada, nada armado. Nem um Almaracanã, nada. Diferentemente do Atlético Paranaense também, que fez alguma coisa para o seu torcedor lá em Curitiba, botou telama, nada. Aliás, a única coisa que teve na volta foi entregar o troféu para o presidente, ou ex-presidente, dependendo da circunstância desse dia que nós falamos. Chegou lá? É, fala. Mas nesse ponto aí, eles se aproximam, empate técnico, porque o ex-presidente, podemos assim chamar, foi muito bem recebido também no Allianz Parque, na semana anterior. Ah, então... E foi celebrado... É isso mesmo. E foi celebrado pelo vice-campeão. O presidente do vice-campeão da Libertadores também o celebrou na rede social do clube. Sim, declarou voto, inclusive. Isso, isso, exatamente. Já levantou troféu lá, inclusive. Nisso, nisso é empate técnico. Empate técnico. Se colocar os três clubes nesse, que bater no pênalti, vão bater no pênalti. Mas vai para mim isso também. Bater no pênalti, vai ser módulo amarelo. Bater no pênalti, termina no esporte de Guarani. Acaba no pênalti, vão empatar. E, aliás, deixa eu fazer um registro rápido aqui. Talvez o Juca queira falar sobre isso. É deplorável a postura de jogadores que vieram, sabe, pessoas humildes na sua vida, na sua trajetória, não conseguirem detectar o que aconteceu ontem no Brasil. O fim disso que está acabando, sabe, e ficarem saudando o que está terminando. A ignorância de certos jogadores. Andando de helicóptero com o presidente que está de saída. De luto na rede social. De luto, não é de luto. E o povo lá embaixo que tudo é. Exato. Quem está de luto? Quem está de luto é quem perdeu. Por exemplo, pessoas que morreram por uma série de erros cometidos pelo governo durante a pandemia. De luto. Ah, vai pentear macaco. Isso é brincadeira. O Mauro. Jogadores de futebol alienados. O Mauro. Hoje estão vivendo bem, estando uma boa e tem essa postura cretina. Absurdo. O Mauro Vivaldo está de luto. Azar dele. Eu lamento, eu não sou coveiro. É. Exatamente. Exatamente. Lamentável. Lamentável. É quase uma posição coletiva, salvo alguns. Me parece que o Pedrinho, ex-Vasco, está lá no Bayern, Leverkusen, né? O Arthur ontem também. Paulinho, Paulinho. Eles fazem... O Paulinho, perdão. O Pedrinho, não. O Paulinho. Eles formam um bloco, sabe? Um bloco assim que... É uma coisa meio novo rico mesmo, sabe? Dessa classe média aí. Enfim, ah, isso é outro assunto. Mas o desabafo era necessário. Desculpem. Boa. Continua, Arnaldo, você estava falando. Perdão, Arnaldo. Não, tranquilo. É isso mesmo. Eu só estava dizendo que o aceno ao torcedor do Flamengo foi nenhum, né? Que foi, de novo, o grande responsável pelo sucesso da equipe na temporada. Nos jogos em casa, quando lotou o Maracanã e tudo mais. E é ignorado. O que a gente... A Comebol, a gente sabe que ignora o torcedor dos clubes com essa bizarrice de final única. Mas a direção do Flamengo, que tanto capitaliza títulos lá, fica lá o Marcos Bás, o Real Madrid, sua hora vai chegar. Esses caras, eu vou te falar, cara. Esses caras não merecem campeonato, né? O Santos merece, Rodinei, Davi Luiz, massagista lá, todos os caras, funcionários, torcedores. Agora, esses caras aí, Landin, Marcos Brás e Companhia Limitada, meus velhos. Olha, sério, esses aí, nada, não tem digital nenhuma nas conquistas do Flamengo.